Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está no canal Tech Service One e atendendo aos seus pedidos a gente vai falar de 1, 2, 3, mais roteadores dentro da mesma rede. Para você que não me conhece, eu sou o Elton Bruno, tenho 15 anos aí nesse ramo de segurança eletrônica e tecnologia e a gente está com esse canal aqui para compartilhar coisa boa para você. Então eu já posso adiantar que vale muito a pena você se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar e dar muito like, tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui é o lugar que você aprende, eu tento ser o mais didático possível. É lógico que a gente está no ramo onde a informação é muito perecível, porque tecnologia hoje, aqui tem hoje, já não é mais que vale para amanhã, porque cada dia evolui muito e a gente trabalha muito para se atualizar, para trazer conteúdo de qualidade para você. E atendendo ao pedido de vocês, hoje a gente vai falar sobre mais de um roteador dentro da mesma rede. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vamos lá. Então recentemente eu tenho atendido a muito, 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 muitas perguntas sobre mais de um roteador dentro da mesma rede. Vou dizer para você que é fácil resolver esse problema, que na verdade não é um problema, é só questão de organização. Hoje eu funciono assim, desse jeito, na minha residência, mas eu quero mostrar para vocês como que dá para fazer. Se esse vídeo ficar longo, eu vou dividir ele em duas partes, é óbvio, para não cansar você. Então o primeiro conceito que você precisa aprender para poder colocar isso em prática é que não pode haver dois roteadores com o mesmo IP dentro da mesma rede. Se eu estiver falando alguma coisa que é grego para você, eu quero que você entenda o que é IP. Quando você tem um roteador dentro de casa, ele fornece um número para o seu dispositivo que se conecta a ele, seja via Wi-Fi ou seja via câmera. Para que ele faz isso? É para que haja uma ligação entre ele e o seu dispositivo. Porque uma das funções mais importantes que o roteador tem dentro da rede, não um roteador propriamente dito, mas um gateway, né, ou o cara que está fazendo a gerência da rede, é redirecionar a informação para o dispositivo correto. Exatamente. Toda vez que você abre uma página do Google e faz uma solicitação de pesquisa, o roteador é responsável por dizer de onde está saindo a solicitação e quando chegar a resposta ele encaminhar exatamente para o dispositivo correto. Então essa informação, essa é a função, na verdade, de um roteador. É mais ou menos como aquele guarda de trânsito que para uma via, né, e deixa seguir na outra, para essa e deixa seguir na outra e assim sucessivamente. Ele é responsável por controlar o tráfego de rede dentro da rede. Então essa é a função do roteador. Além de servir IP, fazer essa gerência de informação dentro da mesma rede. Por isso é muito importante que só haja um roteador fazendo essa gerência de pacotes dentro da mesma rede, tá? É igual uma empresa, para você entender melhor, a empresa tem os seus setores, cada setor tem ali um gestor, né, um líder comandante e um líder geral, ele comanda todos os líderes ali. Então é para haver realmente um direcionamento de informações. Esse é o papel do roteador. Por isso só pode haver um. Se você tiver dois roteadores fazendo a mesma coisa dentro da mesma rede, pode dar uma perda de pacotes ali infinita, né? Realmente alguns pacotes se perdem, né? Mas quando essa perda é muito alta, vai ocasionar para você o que já acontece na sua rede aí por não estar organizado. É lentidão, às vezes não conecta, tem sinal de Wi-Fi, mas não navega, né? E um dispositivo navega e o outro não. Falta aí uma organização para colocar tudo certinho, cada um no seu devido lugar, tá? E a gente falou lá atrás um pouquinho sobre IP. O que é o IP? IP é um número que o roteador fornece a um dispositivo para que esse dispositivo esteja na mesma rede que ele e ele possa trocar informações com esse dispositivo. Esse é o papel do IP, tá? O IP tem quatro campos, tá? Esses quatro campos são precedidos de número, tá? E o roteador trabalha basicamente por afiliação, né? Vamos dizer assim, se o seu roteador tem o IP 10.0.0.1, o seu dispositivo conectado a ele, ele tem que ter o IP 10.0.0 e muda somente o final. Aí pode ser dois, três, quatro, cinco, até 254, que é o padrão de uma rede comum, tá? Por isso não pode haver dois roteadores com o mesmo IP dentro da mesma rede, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer quando você tem dois roteadores dentro da mesma rede é trocar o IP do roteador 2, tá? O roteador 1, se o roteador 1 tá com... Perdão, 10.0.0.1, o roteador 2, você vai colocar uma sugestão, tá? 10.1.3.1. Já está com o IP completamente diferente, por isso os dois não vai dar conflito. Acontece muito quando você compra dois roteadores do mesmo fabricante e tenta colocar os dois dentro da mesma residência, um interligado ao outro. Aí você vai falar assim, poxa, o primeiro funciona e o segundo não funciona. Por quê? Porque está com o IP exatamente igual ao roteador principal. Então a primeira coisa que você precisa fazer é mudar o IP do roteador 2. Mas aí se tiver mais um roteador, ou seja, três roteadores, é a mesma coisa. Você muda o IP do roteador 3, tá? Então eu vou te dar mais uma sugestão. O primeiro, vamos lá no primeiro, 10.0.0.1, o segundo, 10.1.3.1, e o terceiro pode ser 10.2.3.1. Então você tem aí três roteadores com o IP diferente dentro da mesma rede. Isso eu posso dar uma dica fundamental para você aqui, é criar um mapa de rede. Tenha o hábito, por favor, de criar mapas de rede. O que é um mapa de rede? Primeiro você vai pegar uma folha de papel e vai escrever como que será a sua rede e como será o seu mapa de rede. Depois você faz a aplicação, faz a aplicação desse mapa de rede no local certo, com os IP certos, com o direcionamento correto, tá? Primeira coisa é você cria o mapa de rede, escreve, coloca tudo ali no papel, tá? Tudo direitinho. Depois você aplica, tá? Então a gente, na parte 2, a gente vai mostrar no computador como que faz isso direitinho, mas eu quero que você entenda esse conselho. Eu vou deixar aqui para você, no final aqui, uma descrição de como seria uma rede com três roteadores, tá? Se você quiser, pode copiar ou não. Isso também vai ficar em PDF para você baixar. Eu vou deixar um link ali para você baixar esse PDF direitinho, tá bom? Na parte 2, a gente vai para o computador e vai fazer essa parte tudo configuradinha lá. Não se esquece de ficar até o final do próximo vídeo e também se inscrever aqui no canal e deixar suas sugestões ou dúvidas aí nos comentários, que é muito importante que é em cima delas que a gente gera lá os conteúdos para vocês. Um abraço até a parte 2 desse vídeo.